de corrupção passiva e lavagem de capitais à época em que investido no mandato de Presidente da República. A narrativa ministerial contextualiza as específicas imputações ao paciente no exercício das atribuições de mandatário da chefia do Poder Executivo da União, no qual, segundo aquela denúncia do Ministério Público que reproduzi nessa decisão agravada que estou a sumariar, na qual teria comandado a formação de um esquema delituoso, diz o Ministério Público, de desvio de recursos públicos destinados a enriquecer ilicitamente, bem como visando a perpetuação criminosa no poder, comprar apoio parlamentar e financiar caras campanhas eleitorais. São afirmações constantes da denúncia. Do que se infere da narrativa acusatória, isso também está na decisão agravada, que estou a ler, segmentos, a celebração fraudulenta de contratos entre a Petrobras e o grupo OAS, especialmente no tocante às obras da REPA e da RENESTE, contou com a participação do Hora Paciente no exercício das funções de Presidente da República, o qual, em contrapartida, teria sido beneficiado com bens e valores descritos, submetidos a processo de ocultação ou distanciamento de suas origens ilícitas. Tal participação, assentei na decisão agravada, tal participação, no entanto, se consubstanciaria na viabilização da nomeação e manutenção de diretores da Petrobras SA, que se ajustaram aos propósitos ilícitos do grupo criminoso organizado e que atuaram diretamente nos procedimentos fraudulentos de contratação por parte da aludida sociedade economia mista em ajustes espúrios com o denominado cartel de empreiteira. E prossigo lendo o trecho da decisão agravada. Ocorre que a conduta atribuída ao paciente, qual seja, viabilizar nomeação e manutenção de agentes que aderiram aos propósitos ilícitos do grupo criminoso em cargos estratégicos na estrutura do governo federal, não era restrita à Petrobras SA, mas a extensa gama de órgãos públicos em que era possível o alcance dos objetivos políticos e financeiros espúrios, conforme narra a própria denúncia que ali, na decisão agravada, analisei e prossegui ali. Conclui-se, portanto, que o Ministério Público Federal, à época em que aforou a denúncia em desfavor do paciente, já tinha ciência da extensão alcançada pelas condutas que lhe foram atribuídas, as quais abarcaram não só a Petrobras SA, mas outros órgãos públicos, sociedades de economia mista e empresas públicas, no âmbito das quais, com semelhante modus operandi, foram celebradas contratações revestidas de ilicitudes em benefício espúrio de agentes públicos, agremiações partidárias e empreiteiras. Optou-se, à época, assentei na decisão agravada, pela concentração dos feitos relacionados ao aludido grupo criminoso no âmbito da competência da 13ª Vara de Curitiba, dentre os quais o caso ora em análise, como consta da decisão recorrida. Diante da miríade de ilicitudes, continuei assentando ali na decisão recorrida, ilicitudes evidenciadas com o avanço das investigações, não se afigurava teratológica a invocação de causas de modificação da competência, seja a conexão instrumental ou até mesmo a continência, para aglutinação dos feitos correlatos naquele juízo. E aqui, na decisão agravada, reproduzi trecho do voto consignado pelo eminente ministro Gilmar Mendes, como proferiu, no julgamento da precitada questão de ordem no inquérito 4130. Nesse contexto, prossigo a leitura, a defesa técnica do paciente, há tempo e modo que questionou a competência para o processo e julgamento da ação penal perante o aludido juízo em razão da aventada conexão, tendo provocado específica prestação jurisdicional por ocasião das alegações finais. Nos embargos declaratórios opostos em face da sentença condenatória, nas razões do recurso de apelação interposto, assim como nos recursos extraordinários aviados e, por fim, na presente impetração, ou seja, neste habeas corpus de cujos agravos estamos aqui a relatar. Na presente impetração, ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal, rememorei na decisão agravada, ajuizada em 3 de novembro de 2020, razão pela qual, consta da decisão agravada, a questão não se encontra preclusa. A atuação da defesa técnica se coaduna com a natureza relativa da competência afirmada por conexão, a qual, como é-se disso, não se trata de regra de fixação de competência, mas de sua modificação e que admite flexibilização nos termos do artigo 80 do Código de Processo Penal. No caso, ali também consignei, restou demonstrado que as condutas atribuídas ao paciente não foram diretamente direcionadas a contratos específicos celebrados entre o Grupo A.S. e a Petrobras S.A. Constatação que, em cotejo com já estudados precedentes do plenário e da segunda turma desse Supremo Tribunal Federal, permite a conclusão pela não configuração da conexão que autorizaria, no caso concreto, a modificação exordial acusatória. E a causa atrativa da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba é o pertencimento do Grupo A.S. ao cartel de empreiteiras que atuava de forma ilícita em contratações celebradas com a Petrobras, dentre outros órgãos públicos, sociedades de economia mista e empresas públicas. Mas, ali também assentei, mas não cuida a exordial acusatória de atribuir ao paciente uma relação de causa e efeito entre sua atuação como presidente da República e determinada contratação realizada pelo Grupo A.S. com a Petrobras, em decorrência da qual se tem acertado o pagamento de vantagem indevida. Na estrutura delituosa delimitada pelo Ministério Público Federal, ao paciente são atribuídas condutas condizentes com a figura central do grupo criminoso organizado, com ampla atuação nos diversos órgãos públicos pelos quais se espalharam a prática de licitude, sendo a Petrobras apenas um deles, conforme já demonstrado em excerto colacionado da exordial acusatória nesta decisão que estou lendo apenas segmentos da respectiva deliberação recorrida. O caso, portanto, ali assentei, não se amolda ao que veio sendo construído e já decidido no âmbito do plenário e da segunda turma do Supremo Tribunal Federal a respeito da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, delimitada como visto exclusivamente aos ilícitos praticados em detrimento da Petrobras. e aqui no relatório estão reproduzidos inúmeros outros segmentos que são pertinentes e têm relevância para a coerência da decisão agravada, a qual concluiu por conceder a ordem de habeas corpus para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para o processo e julgamento e pelas razões ali expostas de três ações, de quatro ações penais. A primeira, a 504-65-1294, a segunda, 502-136532, a terceira, 5063-13017 e a quarta, 504-430583, determinando na decisão hora recorrida a remessa dos autos à sessão judiciária do Distrito Federal e considerada a extensão das nulidades hora reconhecidas com fundamento no inciso 9 do artigo 21, declarei na decisão agravada a perda de objeto das pretensões deduzidas nos habeas corpus 164-493-165-973-190943-192045-193433-198041-178596-184496-174988-180985, bem como nas reclamações 43806, 45948, 43969 e 45325. Contra esta decisão, reitero, foram apresentados os três agravos, os três recursos, ora pregoados pelo senhor presidente. O agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República em face das razões que vou assumariar, um segundo agravo regimental por meio do qual os impetrantes se insurgem contra a extensão da prejudicialidade a outros feitos aforados perante o Supremo Tribunal Federal, especialmente o habeas corpus 164-493, e um terceiro agravo também interposto pelos impetrantes contra o despacho no qual foram afetados ao plenário o julgamento dessas três insurgências. Por meio do despacho que é agravado e certamente é o primeiro ponto a ser deliberado por este colegiado, eu afetei ao plenário do Supremo Tribunal Federal para o julgamento das impugnações regimentais, no dia 12 de março de 2020, com fundamento no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal em diversos dispositivos que estão mencionados na própria decisão de remessa e reproduzidos no respectivo relatório. Esse despacho, o prossigo relatório, é objeto de agravo regimental interposto pelos impetrantes, no qual alegam a ocorrência das preclusões proiudicato e consumativa na afetação do feito ao plenário do Supremo Tribunal Federal, alegam a ausência de aderência ao caso concreto dos dispositivos regimentais invocados, suscitam a nulidade da afetação por ausência de fundamentação, a violação ao princípio da boa-fé na acepção que proíbe a adoção de comportamentos contraditórios, bem como ofensa ao princípio do juiz natural, em razão da alegada alteração do órgão julgador após o julgamento do mérito. Requerem a reconsideração da decisão agravada ou o provimento da insurgência para reafirmar a competência da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Segunda turma, permito-me registrar o incêndio desse relatório, que concluiu o julgamento do habeas corpus especificamente mencionado nesse agravo regimental em 23 de março pretérito. A seu turno no respectivo agravo, a Procuradoria-Geral da República suscita a defesa que faz da competência ampla da vara federal em pauta. Nas razões recursais, sustenta a Procuradoria-Geral da República, aquele juízo seria prevendo para o julgamento dos crimes praticados no âmbito do esquema criminoso que vitimou a Petrobras, bem como daqueles que, embora não tenham como sujeito passivo aludido à sociedade de economia mista, apresente em conexão com a mencionada operação e tenham sido praticados no Paraná. Afirma ainda o Ministério Público que na ação penal subjacente, ou seja, subjacente ao habeas corpus de novembro do ano pretérito e por mim decidido em 8 de março, ação penal 504-6512-94, o paciente da impetração foi denunciado pela prática dos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no contexto do aludido esquema criminoso, tendo sido, segundo afirma a PGR, beneficiado por vantagem de vida paga pela construtora OAS com recursos advindos de contratos celebrados com a Petrobras, os quais, no entender do Ministério Público, abasteciam contra a corrente existente entre o aludido grupo empresarial e o Partido dos Trabalhadores. Defende ainda o Ministério Público que haveria conexão estreita entre o objeto da ação penal com os fatos tratados em outra ação penal, 508-337605, na qual foram condenados, nos autos da qual foram condenados, por sentença proferida pelo juiz da 13ª Vara de Curitiba, José Adelmaro Pinheiro Filho e a Genor Franklin Magalhães Medeiros, dirigentes do grupo OAS. Asevera ainda a PGR que a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba se justificaria pela configuração da conexão instrumental com outras investigações e ações penais ali em trâmite, ou ainda da conexão subjetiva, já que Correios do Hora Paciente e na ação penal subjacente figuram como acusados ou foram condenados em outras ações penais que ali tramitam. Alega ainda o Ministério Público os mesmos argumentos seriam aplicáveis às demais ações penais que antes mencionei, razão pela qual devem também permanecer sob a competência daquela 13ª Vara. Subsidiariamente, afirma que os fatos denunciados nas referidas ações penais dizem respeito a imóveis e institutos sediados no Estado de São Paulo, sendo desarrasada a fixação de competência na sessão judiciária do Distrito Federal. Portanto, em suma, a Procuradoria sustenta a natureza relativa da incompetência reconhecida nesta impetração, o que impediria sua declaração neste momento diante da preclusão da matéria. Defende que a decisão agravada não apontou o prejuízo à defesa pressuposto ao reconhecimento da anulidade processual e em prestígio à segurança jurídica, assevera ainda a Procuradoria que se aplicaria o caso a teoria do juízo aparente, recorrendo às evoluções legislativas levadas a efeito no âmbito do direito pessoal civil para defender a possibilidade de conservação das decisões judiciais e que a decisão agravada incorreria em violação à boa-fé processual e à segurança jurídica, requerendo ao final a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo regimental, reconhecendo-se a competência da 13ª vara ao processo e julgamento das ações penais indicadas, subsidiariamente o Ministério Público no agravo pugna pela atribuição de eficácia prospectiva à decisão recorrida, preservando-se os atos processuais, instrutórios e decisórios praticados nas ações penais e que especifica e pleiteia ainda de forma subsidiária o reconhecimento da competência da Sessão Judiciária de São Paulo. Regularmente intimados, os impetrantes ofertaram contra-razões nas quais sustentaram, primeiro, a ilegitimidade recursal da Procuradoria-Geral da República em sede de habeas corpus, a ausência de interesse recursal, a carência de adequação formal da insurgência ministerial, a conformidade da decisão agravada com precedentes do Supremo Tribunal Federal, a inexistência de preclusão do questionamento da competência daquela décima terceira vara, a presunção de prejuízo em razão da violação do princípio do juiz natural, a impossibilidade de manutenção dos atos praticados pelo juízo competente, a inaplicabilidade ao caso da translácio e údice e, por último, a não configuração da alegada violação à boa-fé processual ou ofensa à segurança jurídica. Nas razões recursais, os impetrantes declararam concordância com os fundamentos declinados na decisão agravada, afirmando, no entanto, a necessidade de reparos pontuais na sua parte final no que diz respeito à perda do objeto de procedimentos aforados perante esse Supremo Tribunal Federal em favor do hora paciente. Essa é a matéria ao lado da primeira que entendo ser mesmo a primeira a ser apreciada que é a afetação ao pleno, esta é a matéria posta na segunda irresignação da defesa do paciente, ou seja, aqui nessa segunda irresignação, no segundo agravo, o paciente, a impugnação é sobre a prejudicialidade declarada na decisão agravada quando concedeu a ordem. Sustenta-se nesta parte, neste agravo, por parte, portanto, dos impetrantes do hora paciente, que a declaração de prejudicialidade do habeas corpus 163493, que tem por objeto da alegada a alegada suspeição do ex-juiz federal Sérgio Fernando Moro, já teria sido superada pela segunda turma em sessão de julgamento realizada no dia 9 de março de 2021. Defende os impetrantes, hora recorrentes, que os efeitos que emanam da decisão agravada após o seu trânsito julgado, somente poderão ser implementados em relação a alguns processos ajuizados em favor do paciente, devendo os demais em razão da amplitude dos seus respectivos efeitos jurídicos, como ocorre na pretensão de suspeição, receber a prestação jurisdicional requerida. Alegam que a presente insurgência deve ser deliberada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal diante da revogação do despacho de afetação do julgamento da presente impetração ao plenário, citando o precedente firmado na questão de ordem na ação penal 618, segundo o qual, segundo esse precedente, não se admite alteração do órgão julgador após iniciado o julgamento. Requerem o provimento do agravo para que a extinção dos feitos, com exceção do habeas corpus 164493, cujo julgamento já foi retomado por deliberação expressa do aludido órgão fracionário, somente ocorra após o trânsito em julgado da ordem de habeas corpus concedida nesse REIT sobre a incompetência da 13ª vara criminal de Curitiba e seus efeitos ex vi legis. Com vista dos autos, a Procuradoria Geral da República ofertou contra-razões no prazo regimental a essas impugnações, aduzindo a inexistência de interesse e de ajude por parte dos impertrantes, já que houve interposição de recurso por parte do Ministério Público Federal. Afirma ainda nas contra-razões a PGR que do eventual provimento da insurgência ministerial ocorre ou decorre o efeito expansivo objetivo do recurso, o que implicaria nas razões, nas contra-razões da PGR na automática desconstituição das decisões por meio das quais foi declarada a perda do objeto. Assim, senhor presidente, eminentes pares, postas a decisão recorrida e as três impugnações na ordem cronológica e lógica. Primeiro, a da afetação ao pleno na sequência da competência ou incompetência e por derradeiro se mantida a decisão dos seus efeitos colaterais ou dela decorrente é a síntese que trago para a apreciação em sede de relatório deste colegiado, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Edson Fachin por esse relatório minucioso e antes de suspender a sessão eu gostaria de indagar sua excelência ou seu procurador geral da república doutor Humberto Jacques se vai fazer uso da palavra. Senhor presidente, o ministério público tem nesse caso convicções e o ministério público tem o dever constitucional de sempre acrescer as decisões da corte constitucional mas nesse caso o ministério público tem se debatido pelo respeito às normas de processo penal é essa a tese do trabalho do ministério público desde o início e há uma norma de processo penal o regimento interno do supremo artigo 131 parágrafo segundo que não prevê a sustentação oral em agravos de habeas corpus e entendemos que como eu diria seria um comportamento contraditório do ministério público quebrar uma regra processual para sustentar o respeito às demais então nos temos a jurisprudência do plenário dessa corte também já um ano atrás um agravo regimental em que se negou a sustentação é que o ministério público prefere respeitar as regras processuais para que todas sejam respeitadas muito obrigado eu também gostaria só de ressaltar que o precedente do supremo tribunal federal no agravo regimental no habeas copo 64593 do amazonas já no seguinte sentido no âmbito da jurisdição do supremo tribunal federal não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo relator em sede de habeas copos constitucionalidade do artigo 131 parágrafo segundo do regimento interno do supremo tribunal federal então tendo em vista que não haverá tendo em vista que não haverá fala do ministério público o que não violará a igualdade de armas entre os postulantes dispõe o regimento interno do supremo tribunal federal que cabe ao presidente resolver as questões acerca da organização dos trabalhos jurisdicionais da corte de sorte que eu vou um momento quando eu terminar vou lhe dar a palavra de sorte que eu vou suspender os trabalhos e na volta do tempo regimental do intervalo nós já passaremos ao voto concedo a palavra ao ministro Ricardo vando presidente o doutor humberto jaques representante do ministério federal com a proficiência de sempre e com a brevidade objetividade que o caracteriza ele expôs ainda que sucintamente qual era a tese jurídica do ministério público então tem tendo em conta este fato ele diz que reafirmava que o ministério público pugna pelo cumprimento das regras do código processo penal eu penso que por uma questão de paridade de arma aquilo que os alemães chamam de eu penso que se deve dar essa oportunidade também para que a defesa ainda que sucintamente da mesma forma como fez o eminente procurador humberto jaques também veicule de forma objetiva qual é a tese que ele pretenderia se lhe fosse dada a palavra o advogado levantar da tribuna ministro Ricardo Lewandowski eu queria pedir todas as vênias a vossa excelência mas o que o procurador ao ser indagado se faria uso da palavra ou não disse que respeitaria o regimento interno do supremo e o precedente da corte por outro lado nós temos um problema gravíssimo o plenário virtual não aceita sustentação oral e agrava regimental ele é travado nesse sentido não haveria nenhuma possibilidade em outra agrava regimental haver esse mesmo tratamento então como o procurador não vai usar da palavra eu estou com a devida vênia com toda serenidade também não admitindo a sustentação oral do advogado pois não presidente eu respeito vossa excelência presidente eu gostaria apenas que ficasse consignado em ata que eu levantei essa questão no sentido de que não foi dada a paridade de armas para a defesa porque houve sim um pronunciamento do ministério público e que o ministério reafirmou que entendia que as regras do código do processo penal deveriam ser observadas nesse caso então gostaria que ficasse consignado que foi tolida a palavra da defesa para apresentar uma contestação ao que foi dito pelo ministério público e peço senhor presidente que na próxima sessão quando nós aprovarmos a ata que esta minha intervenção esteja consignada por gentileza eu vou consignar imediatamente essa sua resignação eu suspendo os trabalhos pelo tempo regimental e voltaremos com o voto do relator intervalo daqui a pouquinho nós voltamos para rever houve decisão portanto na primeira parte da sessão plenária de hoje daqui a pouquinho a gente volta e lembrando que ainda hoje também a segunda parte da sessão plenária com o voto do ministro Edson Fachin neste segundo julgamento da tarde que você vai acompanhar ao vivo direto do plenário no grande julgamento dessa semana vejo uma decisão histórica tomada pela segunda turma do STF a concessão de habeas corpus coletivo que fez valer o direito de milhares de mulheres mães e gestantes presas preventivamente o tema é momentoso evidentemente eu tenho a convicção a certeza de que as organizações internacionais e as entidades nacionais de proteção dos direitos humanos estão de olhos voltados agora para a suprema corte do Brasil não só estas pessoas jurídicas mas também todos aqueles que se preocupam com a defesa dos direitos e garantias fundamentais da cidadania é na segunda-feira às 10 horas da noite e nas reprises durante a semana Olá eu sou Evne Araújo e este é o Justiça Agora o ministro Luiz Roberto Barroso do STF suspendeu a reeleição sucessiva aos membros da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro inclusive para a presidência da Casa a decisão atende pedido da Procuradoria-Geral da República que alegou que as consecutivas reconduções de membros da mesa diretora na Alerje afrontam a Constituição Federal de acordo com o ministro a lei do Estado admite a reeleição dos dirigentes do poder legislativo mas isso não significa autorização para que eles se mantenham eternamente no comando uma vez que a perpetuação na direção da administração é incompatível com os princípios republicanos e democráticos a decisão no entanto não impacta a atual composição para o bienio 2021-2023 por ser a primeira vez que o presidente da Casa deputado André Siciliano e os membros da mesa diretora assumem os cargos o ministro Luiz Roberto Barroso determinou também a imediata inclusão do processo no plenário virtual para uniformizar o entendimento de que é permitida apenas uma recondução em mandatos consecutivos O Justiça Agora termina aqui Obrigada pela companhia Teve um imprevisto e não pode fazer aquela viagem de ônibus que foi previamente programada E agora será que essa passagem está perdida? Tem lei para isso? As passagens de ônibus têm validade de um ano Nesses casos o passageiro deve comunicar o imprevisto à empresa com até 3 horas de antecedência da viagem Confira mais episódios da série Tem lei para isso na TV Justiça e nas nossas redes sociais e nas nossas A estimativa é a de que a cada dois minutos uma pessoa cai no golpe do falso amor. A internet está cheia de armadilhas. Do outro lado da tela, golpistas estão sempre aprimorando as estratégias para atrair novas vítimas que sonham viver um novo amor. O repórter Justiça desta semana mostra os perigos dos relacionamentos virtuais e como se proteger do estelionato sentimental. Você vai conhecer histórias de vítimas que tiveram prejuízos milionários. O programa pode ser visto em diferentes horários. Não perca! Está no ar, direito em um minuto. Ao ingressar com uma ação possessória, o cidadão requer que o Poder Judiciário assegure a defesa do direito de posse de determinada área ao titular. Embora tenha havido, com o passar do tempo, mudança nas leis, a ação possessória sempre foi de procedimento especial porque ela comporta a possibilidade de eliminar quando há uma violência do réu. As possessórias podem ser ações de reintegração, de manutenção ou interdito proibitório, que normalmente é proposto quando há ameaça à posse até por violência. Saiba mais sobre as ações possessórias nas aulas da professora Margarete Nunes, no YouTube da TV Justiça. O programa Link CNJ desta semana vai falar da questão tributária no Brasil, uma discussão que atravessa décadas e levanta polêmicas. Como desatar os nós da economia e ao mesmo tempo praticar justiça social? Como favorecer o equilíbrio tributário entre União, Estados e Municípios? E ainda, o que o Judiciário tem a ver com tudo isso? O programa estreia na quinta-feira, às nove da noite, com reprises ao longo da semana. Olá! No site do Supremo Tribunal Federal está disponível o acervo com obras raras e coleções digitais da Biblioteca da Corte. O acesso é muito fácil. Na aba superior do site, clique em Biblioteca, em seguida na opção Biblioteca Digital. Agora é possível selecionar uma comunidade para navegar nas coleções. Dúvidas ou sugestões? Ligue para a Central do Cidadão no telefone 61-3217-4465. Fique ligado na TV Justiça para ver outros episódios de STF Cidadão. Súmulas, o conjunto de decisões judiciais que afetam a sua vida. Ao viajar e voltar com produtos importados, é preciso pagar o ICMS assim que entrar no Brasil. É o que diz uma súmula do STF. Ao importar mercadoria, é devido o imposto sobre circulação de mercadorias. Ah, essa súmula é vinculante, ou seja, deve ser seguida por todos os tribunais do país. Para saber mais, acesse as redes sociais da TV Justiça. Não é difícil encontrar produtos em vitrines de lojas ou até em supermercados sem a devida etiqueta de preço. E agora, tem lei para isso? O Código de Defesa do Consumidor diz que as lojas devem identificar os valores e as informações dos produtos de forma adequada. A omissão de informações caracteriza crime contra a relação de consumo. Confira mais episódios da série Tem Lei para Isso na TV Justiça e nas nossas redes sociais. Você sabe o que é Juizado Especial Cível? A AGU explica. Os Juizados Especiais foram criados com o objetivo de democratizar o acesso à justiça. Os Juizados Especiais integram o sistema dos Juizados Especiais, os Cíveis, os Criminais, os da Fazenda Pública e os Federais. Por serem instrumentos importantíssimos na busca pela pacificação social, em atendimento aos anseios dos cidadãos, os Juizados Especiais possuem regras mais simples para que seja segurada uma resposta mais rápida, econômica e segura. Os Juizados Especiais Cíveis foram criados para conciliar, processar e julgar causas de menor complexidade que não excedam a 40 salários mínimos, ação de despejo para uso próprio, entre outras. Podemos citar, como exemplos, ação envolvendo dano moral por negativação indevida do nome e ação decorrente de acidente de trânsito, cujo causador não tem arcado com os danos. Vale lembrar que, se o valor da causa for até 20 salários mínimos, não há necessidade de representação por advogado. Mas, se for entre 20 e 40 salários mínimos, a representação por advogado é obrigatória. De acordo com a Lei nº 9.099, de 1995, podem reclamar os seus direitos nos Juizados Especiais Cíveis, as pessoas físicas capazes, excluídos dos seccionários de direitos de pessoas jurídicas, os microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, as organizações da sociedade civil de interesse público e as sociedades de crédito ao microempreendedor. Porém, não podem ser parte no processo o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, o insolvente civil e a massa falida. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Até a próxima! Estamos de volta com o Direto do Plenário em pleno intervalo da sessão. A gente conversa agora com a Karina porque tivemos decisão já na primeira parte da sessão plenária, da tarde desta quarta-feira. Pois é, Karina, a questão justamente do julgamento do referendo em mandato de segurança relativo à questão da instalação da comissão parlamentar de inquérito relativo às eventuais omissões tomadas na questão da pandemia. Aí, no caso, houve o seguinte, né? A gente até tinha a expectativa que talvez toda a sessão fosse tomada para isso. Nesse caso, essa expectativa não se cumpriu. Tivemos decisão e foi até rápido, né? Exatamente. Cadu, um julgamento rápido confirmando por maioria a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso que concedeu a eliminar nesse mandato de segurança apresentado por dois senadores determinando que o presidente do Senado criasse e instaurasse a CPI da pandemia no âmbito do Senado Federal da forma como foi requerido pelos senadores. Ele considerou e reiterou no seu voto que estavam presentes aqueles requisitos previstos na Constituição, no artigo 58, parágrafo 3º, para a instalação de uma CPI que tanto a doutrina de forma maciça como a própria jurisprudência do Supremo determinam que presentes os requisitos previstos na Constituição não cabe ao presidente do Senado discricionariedade para instaurar ou não a CPI que se trata de uma obrigação. Seria necessário que se observasse a vontade de um entendimento de uma minoria que é para isso exatamente que servem as CPIs. E foi acompanhado pela maioria que se formou. Apenas o ministro Marco Aurélio ficou vencido nesse resultado final porque ele entendia num primeiro momento que não caberia referendo dessa medida liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso em sede de mandado de segurança, o que logo no início do julgamento acabou sendo justificado pelo próprio relator, o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele disse que se tratava de uma decisão institucional e que normalmente, embora seja de prática que a decisão seja tomada monocrática, ele resolveu compartilhar com os demais ministros da corte para corroborar essa sua decisão. Não havia pauta no plenário em razão dessas demandas que já haviam sido publicadas pelo ministro presidente. Ele pautou no plenário virtual, mas o ministro Luiz Fux retrocedeu e acabou trazendo esse tema para o plenário, para o referendo, que acabou sendo bastante rápido. Mas o ministro Marco Aurélio não concordava no primeiro momento com esse referendo da liminar em sede de mandado de segurança, entendia que não cabia e entendeu também, de uma certa forma, que teria havido a perda do objeto desse mandado de segurança, uma vez que a CPI da pandemia teria sido instaurada no âmbito do Senado, conforme publicado por toda a mídia, a perda do objeto, ontem, na terça-feira, no dia 13 de abril. Então, teria havido, de uma certa forma, a perda do objeto. Mas ficou vencido de forma isolada o ministro Marco Aurélio, confirmada a eliminar para que o presidente do Senado determine a criação e instauração da CPI, conforme requerimento apresentado por mais de um terço dos senadores para a criação dessa pandemia, envolvendo essa criação da CPI, envolvendo a pandemia causada pelo novo coronavírus. Aí, na sequência, tivemos, como vimos, portanto, o início do julgamento daqueles agravos regimentais na questão 13ª Vara de Curitiba e ex-presidente Lula. Voto do ministro Edson Fachin, portanto, Carina, daqui a pouco será apresentado, já na segunda parte da sessão, na continuação, justamente, desse julgamento iniciado com o relatório do ministro Edson Fachin. E você vai acompanhar, como sempre, ao vivo, direto do Plenário. Proteção ambiental com consciência. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida. É o que prevê o artigo 225 da Constituição Federal. Ele estabelece que o poder público e a coletividade têm a obrigação de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Apesar de publicada em 1988, o texto foi inspirado numa lei aprovada bem antes, em 1981. Pioneira na defesa do direito ambiental, essa norma ficou conhecida como Sistema Nacional do Meio Ambiente. Ela traçou as obrigações de todos os envolvidos na matéria, impôs punições para quem causa danos ambientais, cobrou ações objetivas do Estado. Ao longo das últimas décadas, foi complementada por novas legislações. Isso porque, assim como a natureza, a lei é viva e tende a se adaptar à sociedade no tempo presente. TV Justiça. Preservar é essencial. Quando chegou na adolescência é que eu fui começar a me interessar por algo errado. Minha família nunca me deixou na mão, mas quebra todo o laço de confiança quando a gente cai no presídio. Quando eu comecei a ler, eu retomei o hábito pela leitura e isso despertou novos horizontes na minha mente. Um deles foi começar a entender as consequências dos crimes que eu tinha cometido. Eu tenho que mudar de vida. Porque senão eu vou ser mais um velho que só tem história ruim para contar. Um deles foi começar a entender as consequências dos crimes que eu tinha cometido. Eu tenho que mudar de vida. Porque senão eu vou ser mais um velho que só tem história ruim para contar. Se tem uma coisa que eu posso dizer é que eu sei qual é o caminho de volta para casa. E eu posso ensinar isso para aqueles que querem. Quando chegou na adolescência é que eu fui começar a me interessar por algo errado. Minha família nunca me deixou na mão. Mas com certeza a gente quebra todo o laço de confiança quando a gente cai no presídio. Quando eu comecei a ler, eu comecei a gostar novamente. Eu retomei o hábito pela leitura e isso despertou novos horizontes na minha mente. Um deles foi começar a entender as consequências dos crimes que eu tinha cometido. Eu tenho que mudar de vida. Porque senão eu vou ser mais um velho que só tem história ruim para contar. Se tem uma coisa que eu posso dizer é que eu sei qual é o caminho de volta para casa. E eu posso ensinar isso para aqueles que querem. A justiça não para. Informações online e por telefone são alguns dos serviços à distância disponibilizados pelo Judiciário, mesmo durante a pandemia do novo coronavírus. Todas as quatro unidades da federação que compõem a região centro-oeste dão suporte à população. Veja só. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por exemplo, disponibiliza todas as informações pelo site. tjdft.jus.br E tem mais. Na página é possível tirar dúvidas por um chat online. Mas se você preferir, também pode entrar em contato pelo e-mail da ouvidoria, que aparece aí na sua tela. Em Goiás, é possível obter informações pelo telefone 62-3213-1581 ou pelo site tjgo.jus.br. Advogados, promotores e defensores podem entrar em contato com o juiz em Goiânia pelo endereço. Para contato no interior do estado, o e-mail é falecomjuizinterior.jus.br. Em Mato Grosso, basta entrar em contato com a ouvidoria. Anote o número 0800-647-1420. Já o e-mail é ouvidoria.tjmt.jus.br. Mais detalhes na página oficial do Tribunal. E em Mato Grosso do Sul, todas as informações necessárias estão disponíveis no site tjms.jus.br. Fique de olho na página da TV Justiça na internet e em todas as nossas redes sociais. O programa desta semana apresenta a literatura do escritor gaúcho Paulo Scott. Ele é autor de dez livros, entre eles Marrom e Amarelo. O romance foi finalista do Prêmio Jabuti 2020. Por meio da obra, Paulo propõe uma reflexão sobre a questão racial no Brasil. Ele conta a história dos irmãos Frederico e Lourenço, filhos de um homem negro. Um tem a pele mais clara e o outro a pele retinta. E eles enfrentam a perversidade do racismo e do colorismo no Brasil. Eu acho que temos muito a descobrir sobre o que é ser negro no Brasil. Você vai conhecer a trajetória literária de Paulo Scott, que é professor universitário e foi advogado. Tudo isso na edição desta semana. Eu te espero. As forças armadas exercem importante papel na sociedade brasileira. Seus militares têm a missão de defender a república e os poderes constituídos. Para que os pilares de hierarquia e disciplina sejam assegurados dentro delas, entre em ação a primeira instância da Justiça Militar da União. Para celebrar essa atuação, neste ano comemoramos 100 anos da criação das Auditorias Militares, a primeira instância da JMU. Durante esse século de história, a Justiça Militar da União tem acompanhado as mudanças políticas e sociais do nosso país. São inúmeros os processos de relevância histórica para o Brasil que foram julgados na primeira instância dessa Justiça Especializada. Em meio ao cenário da Segunda Guerra Mundial, mais de 25 mil soldados e oficiais brasileiros da Força Expedicionária Brasileira combateram na Itália contra as tropas do Eixo. A Justiça Militar esteve presente quando duas auditorias foram criadas e transferidas a bordo de um navio da Marinha Americana para a Itália, em outubro de 1944, onde permaneceram por cerca de um ano. Nesse período, as auditorias militares eram deslocadas pelo território italiano de acordo com a necessidade de diligências e instruções de processos. Dentre os 271 processos distribuídos, o crime de deserção foi o responsável pelo maior número de julgamento em primeira instância, além de homicídios dolosos e culposos. Ocorreram ainda crimes que resultaram em penas de morte, que foram convertidas posteriormente para 30 anos de prisão. Outro processo marcante foi a revisão criminal, que reconsiderou não aplicar os benefícios da lei de anistia a um ex-coronel, líder da guerrilha de Três Passos, detido por incitar luta armada. Ele foi condenado por tentativa de subversão da ordem política e social à época. Em 1996, militares do Exército foram acusados de estarem envolvidos na captura de um extraterrestre na cidade mineira de Varginha. O caso ficou conhecido como o ET de Varginha. Um livro publicado por ufólogos citava a participação dos militares na captura e transporte do extraterrestre. Após dias de interrogatório, foi apurado e esclarecido que as informações eram fictícias e que nenhum dos militares citados teria participado do suposto fato. Mais recente na história do país foi a condenação de controladores de voo da aeronáutica. Os militares foram acusados de motim durante uma crise no controle de tráfego aéreo, ao promoverem paralisações em vários aeroportos do país para reivindicar a modernização dos equipamentos, a desmilitarização do setor e a gratificação salarial. O caso, que ficou conhecido como o apagão aéreo, gerou atrasos e cancelamentos de voos, ocasionando filas em aeroportos por todo o país. Além do julgamento de crimes militares ocorridos no nosso país, as auditorias possuem jurisdição sobre crimes praticados por militares brasileiros e território estrangeiro, como, por exemplo, em missões de paz da ONU ou em outros países para onde os militares das Forças Armadas são frequentemente enviados. Caso ocorra, será conduzido na competência da primeira instância em uma das auditorias militares localizadas em Brasília. Desde a sua criação, a Justiça Militar do Brasil já esteve organizada em juntas, conselhos mistos e conselhos de guerra. Mas foi em 30 de outubro de 1920 que ela foi organizada e distribuída em todo o país por meio do Decreto 14.450, que instituiu o Código de Organização Judiciária e Processo Militar. A partir de então, o território nacional foi distribuído em 12 circunstrições militares, com suas auditorias militares, que julgam os processos relativos à marinha, ao exército e à aeronáutica, e possuem atribuição específica de atuar e julgar processos de crimes militares em tempos de paz, que estão previstos em lei, por meio de seus conselhos de justiça. Eles funcionam da seguinte forma. Os conselhos são formados por um juiz federal da Justiça Militar da União e por quatro oficiais das Forças Armadas. Os órgãos da primeira instância da JMU têm jurisdição mista, ou seja, cada uma julga os feitos relativos à marinha, ao exército e à aeronáutica, e aos civis que atentarem contra estas ou contra os seus integrantes em razão da atividade militar. Em cada auditoria, um membro do Ministério Público Militar trabalha na defesa dos interesses públicos gerais e das Forças Armadas. O juiz federal dirige o serviço da Auditoria Militar, presidindo o Conselho de Justiça. Os conselhos de justiça são de duas categorias, permanente e especial. O permanente é competente para processar e julgar militares que não sejam oficiais. Nessa categoria, há um rodízio de juízes militares a cada três meses. E o especial é responsável pelo julgamento de oficiais, exceto os oficiais generais, que são processados diretamente no Superior Tribunal Militar. No Conselho Especial, cada processo tem a sua composição e seus membros devem ser de hierarquia superior ao posto do militar que está sendo processado. Não apenas os civis, mas também os militares que praticarem delitos em conjunto com os civis são julgados monocraticamente pelo juiz federal da JMU. Desde sua criação, ocorreram várias mudanças estruturais de distribuição das auditorias nas circunscrições judiciárias militares. A última foi em 1992, com a Lei 8.457, que organizou as auditorias militares da forma como elas se encontram hoje. Atualmente, a primeira instância possui 38 juízes federais e mais um como juiz auxiliar da Corregedoria da JMU. São 19 auditorias militares distribuídas em 12 circunscrições judiciárias militares. A primeira abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. A segunda, São Paulo. A terceira, Rio Grande do Sul. A quarta, Minas Gerais. A quinta, Paraná e Santa Catarina. A sexta, Bahia e Sergipe. A sétima, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. A oitava, Pará, Amapá e Maranhão. A nona, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A décima, Ceará e Piauí. A décima primeira, Distrito Federal, Goiás e Tocantins. E por fim, a décima segunda, Amazonas, Acre, Foraima e Rondônia. Como você pode ver, a Justiça Militar da União trabalha para assegurar a hierarquia e a disciplina para o exercício legítimo da atividade militar. É por isso que o centenário de criação das auditorias é um marco importante para a JMIU, pois representa sua contribuição para o avanço do país e de todos os brasileiros. O Preservar a Lei desta semana está imperdível. O bate-papo é com o advogado especialista em direito ambiental Jackson Domênico e com Loislene Trindade, engenheira agrônoma e diretora executiva da EMATER no Distrito Federal. Eles falam sobre o objetivo de desenvolvimento sustentável número 2, fome zero e agricultura sustentável. O que mudou depois que o direito à alimentação foi inserido na Constituição Federal? O que diz o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil? E qual o papel da agricultura familiar na redução da fome no país? A resposta a estas e outras perguntas no Preservar a Lei. O programa pode ser visto em diferentes horários. Não perca! Nós temos muita dificuldade, né, passando fome também. E não é a nossa terra marcada para nós fazer escolas, postos de saúde. Não pode, não pode construir nada, porque não é terra de machacarismo. Tem cinco aldeias no Varo Mucuri, que tem dificuldade também. Aldeia Pradim, Agaboa, Aldeia Caçoeirinha, Aldeia Verde. Tem, cada aldeia tem muita dificuldade também, né, não recebe auxílio emergencial também, bolsa família também, né, é a mesma coisa, né, a situação de aldeia nova, né. Tantas dificuldades e provações se tornaram comuns para o povo machacali. O cenário de miséria, isolamento e abandono. A etnia vive em quatro municípios do Vale do Mucuri, na região nordeste de Minas Gerais. São cerca de 2.700 índios. Nós precisamos, é, que nós temos que ter assistência melhor dos nossos municípios, das nossas populações indígenas machacali. Mas um outro problema enfrentado pelo povo machacali chamou a atenção do poder judiciário. Em uma população que vive uma situação de pobreza, são praticamente inexistentes os pedidos de concessão de benefícios previdenciários do INSS, como aposentadoria e salário maternidade. E quando existem pedidos, eles são constantemente negados. Nos últimos dez anos, apenas um único processo, requerendo benefício previdenciário para um machacali, foi distribuído na Subsessão Judiciária Federal de Teófilo Ottoni. Um acesso do direito de ter um salário mínimo, que vai melhorar a minha qualidade de vida, negado, isso é um processo sistemático de genocídio. Porque existem famílias judiciárias inteiras que dependem do salário daquele que conseguiu se aposentar. Em janeiro, uma visita técnica às aldeias feita por representantes da Justiça Federal e do Ministério Público Federal constatou que muitos índios têm direito a vários benefícios. Chamou muita atenção da equipe os casos de auxílio maternidade, porque tem uma população jovem que tem muitas mães. Então, este foi, digamos, um gargalo específico que recebe o foco das equipes neste momento. Mas há outros benefícios também, inclusive o benefício de prestação continuada, o popular LOAS. Até este tipo de benefício, em algumas aldeias, foi percebido que alguns indígenas têm direito, mas ainda não recebem. Foram detectados aproximadamente 210 possíveis pedidos administrativos que não foram feitos junto ao INSS e 30 pedidos que foram indeferidos pelo INSS e aí eles seriam passíveis de ajuizamento de ação. Para facilitar o acesso dos machacalis à Justiça Federal, a Coordenadoria dos Juizados Especiais do TRF da Primeira Região criou uma unidade do Juizado Especial Federal em Águas Formosas, cidade mais próxima das aldeias. No Juizado 100% Digital, são feitas as perícias e as audiências à distância. O jurisdicionado de Águas Formosas e região consegue acessar a Justiça Federal sem precisar de ir até o flotone. Por que isso é bom para a comunidade machacali? Porque Águas Formosas é muito mais perto do que até o flotone para o acesso da comunidade. Então, certamente, esses processos que virão a ser ajuizados, a comunidade não vai precisar se deslocar até o flotone. Vai poder deslocar até Águas Formosas e de lá ter o atendimento, seja para a realização de uma perícia, seja para a realização de uma audiência. Então, a gente conseguiu aproximar muito, muito mesmo a comunidade da Justiça Federal. A instalação da unidade digital do Juizado Especial em Águas Formosas trouxe mais esperança para o povo machacali. Para nós, o atendimento que é em Tiofotono não é bom, é longe. Tem muito longe para Pradim e Água Boa e Landainha. Então, a gente quer que seja mais perto por aqui, colocando a unidade de Águas Formosas, aí ficaria mais melhor para o nosso povo machacali de Pradim. Leitura pelo Tato Eu sempre me perguntei, como é que um deficiente visual pode ler esses pontinhos? Leitura para a inclusão Antes deles, pessoas com deficiência simplesmente não estudavam as pessoas com deficiência visual. Em abril, comemoramos o Dia Nacional do Sistema Braile. Esse é o tema do documentário desse domingo às 10 da noite, com reprises ao longo da semana. A Aspa DF, Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino Público e Privada do Distrito Federal, parabeniza a Instituição Supremo Tribunal Federal por mais um aniversário que completa. Ao longo desses anos, centenas de processos foram apreciadas pela Suprema Corte, mas chamamos a atenção para um em especial, quando em 2017, por meio da ADI 4439, que estava em julgamento o ensino religioso nas escolas públicas, decidiu por seis votos a cinco que o ensino religioso não fere a laicidade do Estado. Entendemos que o ensino religioso pode, sim, contribuir para uma melhoria na sociedade, uma vez que ajuda na formação do caráter e respeito ao próximo. Olá, o Direito Sem Fronteiras retoma a série de programas sobre os processos de colonização pelo mundo. Hoje vamos falar de um país importantíssimo que já foi um grande império, depois se transformou em colônia e finalmente deu a volta por cima e agora é uma potência mundial, a China. A Corte Sem Fronteiras O WhatsApp utiliza a criptografia de ponta a ponta. Isso significa que nem ele, nem o Facebook, nem nenhuma outra empresa ou terceiro têm acesso ao conteúdo das comunicações entre dois usuários ou dentro de grupos. Isso inclui tanto as mensagens quanto vídeos, áudios, fotos, tudo o que é compartilhado entre contas pessoais é protegido. Isso não muda com a nova política de privacidade, assim como não mudam as práticas de coleta e compartilhamento de outros dados que são feitos pelo WhatsApp, como metadados, como endereço IP, como dados relacionados ao hardware, como dados relacionados ao sistema operacional, número do celular, enfim, os metadados que são coletados podem ser compartilhados. Tudo isso deve ser observado pelo usuário, mas isso já está em vigor desde 2016. Não tem uma mudança nessa nova política de privacidade. A mudança que acontece é em relação às contas business, ou seja, às contas comerciais, porque o WhatsApp e o Facebook estão se integrando mais e trocando os seus serviços, o que significa algumas implicações para o compartilhamento de dados. Então, a atenção tem que estar focada nas mudanças no WhatsApp business e não em relação às contas pessoais, porque aí tanto a criptografia é mantida e protegida, quanto os próprios compartilhamentos de dados que já aconteciam também se mantêm. Então, é importante ler a política, entender quais dados são coletados, quais dados são compartilhados, mas também saber que as mudanças que ocorreram, que vão ocorrer a partir de maio de 2021, são em relação às contas comerciais e não em relação às contas pessoais. A Justiça não para. Informações online e por telefone são alguns dos serviços à distância disponibilizados pelo Judiciário mesmo durante a pandemia do novo coronavírus. Todos os sete estados da região norte dão suporte à população. Veja só. No Acre, o Poder Judiciário pode ser acessado pelo telefone 68 3211 5516 ou pelo site tjac.jus.br. Lá estão os telefones de cada setor e comarca do tribunal. No Amapá, acesse tjac.jus.br. Você também pode ligar para 96 3312 3800 ou enviar mensagem para o e-mail que aparece aí na sua tela. No Amazonas, advogados e público em geral podem entrar em contato pelos e-mails leonardo.cavalheira.tjam.jus.br ou daniele.câmara.tjam.jus.br Anote aí também os números do plantão. 92 98114 7404 e 92 3303 5056 No Pará, os requerimentos podem ser feitos pelo e-mail ouvidoria.judiciaria.tjpa.jus.br Anote também o telefone do tribunal 91 3205 3000 Quer saber como está o funcionamento do Tribunal de Justiça de Rondônia? Basta ligar para o número 0800 647 7077 ou enviar um e-mail para a ouvidoria. Em Roraima, acesse tjrr.jus.br Para falar no Juizado Especial, o número é 95 98405 8325 Já o telefone da ouvidoria é o 95 98402 6784 E no estado de Tocantins, o atendimento é via telefone Os contatos de cada unidade podem ser conferidos na página do tribunal O endereço é tjto.jus.br Fique de olho na página da TV Justiça na internet e em todas as nossas redes sociais Olá! Você sabia que no site do Supremo Tribunal Federal é possível obter o calendário de julgamentos e as pautas temáticas do plenário? Acesse stf.jus.br Para fazer a pesquisa é simples Primeiro clique na aba Processos Logo depois em Pautas de Julgamento No calendário, coloque a data do julgamento que você procura Ali você encontra todas as pautas previstas para aquele dia Dúvidas ou sugestões? Ligue para a Central do Cidadão 6132174465 Fique ligado na TV Justiça para ver outros episódios de STF Cidadão Violência política parlamentar de gênero Para a ONU Mulheres, violência política de gênero é qualquer ação, conduta ou omissão que com base no gênero, cause dano ou sofrimento a uma ou várias mulheres Ela anula, inibe e limita os direitos políticos da mulher Esse tipo de violência atinge tanto as candidatas quanto as já eleitas Em casos graves, xingamentos, assédio sexual e agressões físicas Configuram violência política de gênero dentro do parlamento Esse tipo de agressão vem crescendo Prejudicando a democracia e a participação das mulheres na política É preciso...